... Afastando o contra-ataque agora pra equipe do Praia, Claudinho, bateu o Barbosinha! Gol! Veja o contra-ataque, a batida cruzada, Barbosinha se estica e coloca essa bola no fundo do gol por mais um ângulo pra você! Bola pelo lado esquerdo agora, Pichote, Pichote já deu passe, Claudinho, girou e bateu pra fora! Que passe diagonal, chega o Minas, tá de frente, a batida bloqueada, deu sobra ainda, saiu o chute, mas não saiu forte o chute do Maia! Consegue pressionar e a equipe do Praia põe o Jean pra auxiliar, né, pra sair dessa pressão! Pichote! Contra-ataque do Praia, tá de frente, passe com o Barbosinha, ele conhece, tem toda a devolução, rolada pra trás, o chute chapado e sai! Pega a bola, o quadrante, ó, olha o Barbosinha, o que passe, gol! Marcelo Borges, o Matheus, o Simão, todo mundo com a gente aqui, muito obrigado, viu galera! Boa, segue a gente aí, vamos juntos, olha o Minas chegando, a finalização cruzada! E joga essa bola lá atrás, olha o Guinho que jogada! Olha o Guinho que jogada! Nossa, grande defesa do Anderson! Neto, olhou de lado, Vinescola, bate pro meio, ninguém chega! Neto retoma, errou também, Ribeirão, rola de lado, vem o João Lucas, bola vai! Ficou mais perigo quando acontecem essas situações! Passe longo, Neto, tentou o chapéu, que jogadaça, a Barbosinha ajeitou, virou, bateu! Pato Minas, um bom lance individual, não consegue, contra-ataque do Praia! Gol! Ela foi pro fundo da rede, reveja, Pichote! João Lucas, que passe lá na direita, olha o chute, Jean! Já dá o passe agora com o João Lucas, forçou essa jogada, olha o passe! A tentativa era com o Maia, tá sem goleiro, Jean! Gol! E olha aí o que ele faz, chuta na direção do gol e acerta bem demais! Recebeu, já tocou de lado, olha o chute pro gol lá atrás! Fez o corte, a briga intensa pela posse de bola vira escola! Pra fora! Aí tá em quadra o Lopes na equipe do Minas, só a pressão que faz a equipe do Praia, subindo a sua linha de marcação, Barbosinha! Gol! Atrapalhou a saída do Minas e o Barbosinha, ó, tá num momento nessa liga, ele sabe o caminho da rede! Mesmo num domínio ruim, né, ó, dominou ruim, deixou a bola escapar um pouquinho, mas deu sorte, mas... Isso pelo Caio, contra-ataque, agora do Praia, Caio! Gol! Bola do Tiaguinho, e aí o Caio chuta de bico ali, né, cruzado pra cima do Anderson, e aí tudo aquilo, né, o jogador às vezes não tem tanto tempo de jogo... Bola do Tiaguinho! Bola do Tiaguinho, e aí... Obrigado.